São 12 horas e 13 minutos, eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Mônica Bandeira de Melo, que é ginecologista da Fundação Secom há muito tempo, né doutora? Muito tempo. E vai conversar com a gente hoje, conhece toda a realidade, sabe o que está acontecendo na cidade e principalmente vai trazer para a gente como é que está essa situação do câncer, de todos os cânceres que as mulheres são acometidas, que acometem as mulheres, né? Para trazer para a gente como é que está esse panorama, como é que foi esse mês. Antes de mais nada, uma boa tarde, obrigada por ter vindo, ter esperado um pouquinho para poder entrar. Muito obrigada, viu? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, viu Márcia? O seu programa é um programa extremamente visto pela população e assistindo ali, esperando um pouquinho por você, eu estava observando como o diferencial tudo é informação e educação. Tudo passa pela informação e pela educação. Por isso que eu estou agradecendo realmente a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um tema tão importante, né? A questão do Outubro Rosa é um movimento a nível mundial, né? Mas que é para dar luz e enfoque à questão do câncer de mama. Só que na nossa região, infelizmente, a gente não pode dar luz e foco só à questão do câncer de mama. A gente precisa ainda, em 2020 praticamente, falar ainda na questão do câncer de colo uterino, que faz do Amazonas o campeão brasileiro de câncer de colo uterino. São dados realmente lamentáveis. Como você falou, eu sou ginecológica da Fundação Secom há quase 29 anos. Então, já nos anos 80, quando eu era acadêmica concursada, eu via muito as mulheres morrendo de câncer de colo uterino, né? E a gente está falando em praticamente 2020, a gente continua assistindo esse drama. Deixar bem claro aqui que o inverso de todo o resto do país, onde quem mais acomete, mais mata mulher em termos de câncer, no resto de todo o Brasil é mama. Aqui na Amazônia ainda é colo do útero, infelizmente. E quando eu falo colo do útero, eu estou falando do único câncer, do único tumor humano que se tem uma causa única, conhecida e 100% evitável. que é o HPV, o vírus papiloma humano. Antes de eu conversar com o entrevistado, a gente sempre para um pouco ali, antes de entrar, eu converso com ela, antecipo mais ou menos qual vai ser o assunto, que a gente vai lidar. E eu estava conversando com a doutora Mônica a dificuldade que muitos pais tiveram para autorizar as meninas e os meninos, a vacina também é para os meninos, né? Contra o vírus HPV. Os pais simplesmente racionalizaram que as meninas iam ser incentivadas à promoção do sexo ainda na idade em que elas estavam. E isso tem que ser desconectado com essa cura, queira ou não queira. Não é uma cura, é uma prevenção de 100% de prevenção. Como é que a senhora vê hoje? A senhora acha que os pais já estão mais suscetíveis à vacinação? Nós temos um problema grave no mundo, não é só aqui no Brasil, nem só no Amazonas, que a gente chama de movimento anti-vacina. Isso não é só para vacina contra o HPV. A gente vê, por exemplo, recentemente, a questão do sarampo. Imagina em 2020, que nós estamos praticamente, pessoas morrendo por sarampo, né? Então a culpa na idade não é dos venezuelanos que chegaram aqui no Brasil. Foi a falta de... Políticas públicas de saúde lá na Venezuela. Aqui no Brasil, nós é que não estávamos preparados o suficiente, vacinados, para não adquirirmos sarampo. Então esse movimento a nível mundial também existe aqui no Brasil e no Amazonas. E aqui eu quero dar um dado muito importante. A vacina contra o HPV é uma vacina que existe no mundo inteiro desde 2006. É uma vacina que não é de vírus vivo. É uma vacina fabricada por um pedacinho da capinha desse vírus, que é o HPV. E é extremamente segura, extremamente eficaz e protege mesmo as meninas e meninos contra o HPV, que é o que causa o câncer de colo uterino. Então, para as pessoas entenderem por que meninos e meninas, já que colo do útero é de mulher, porque o câncer de colo uterino é um câncer adquirido sexualmente, é transmitido pelo HPV. Então, por isso os meninos também devem ser vacinados. Além disso, o HPV não causa só câncer de colo uterino, causa outros tipos de câncer também, como pênis, ânus, vagina, orofaringe. Mas o foco principal é o câncer de colo uterino. Então, imagina que um câncer de colo uterino leva de 10 a 15 anos para se instalar na mulher. É muito tempo. São 10 a 15 anos. Antes disso, existe o que a gente chama de inflamações pré-cancerosas. A mulher não adquire um câncer de colo uterino numa única relação e aparece num ano. Não existe isso. São muitos anos. São 10 a 15 anos. Então, nós temos dois momentos importantíssimos onde a gente pode quebrar essa possibilidade de uma mulher adquirir câncer de colo uterino, que é vacinando contra o HPV nos pré-adolescentes. Então, são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Por que essa faixa etária? Isso tudo é feito ciência baseada em evidência. É o que o mundo mostrou nos estudos, os protocolos, que nessa faixa etária realmente daria uma proteção imensa para essas pessoas no futuro. É o que aconteceu na Austrália, por exemplo. A Austrália já está anunciando a erradicação do câncer de colo uterino por causa da vacina e por um programa organizado de prevenção. Então, vacina meninos e meninas. Essa vacina é gratuita, é segura, é eficaz. E as mulheres que já iniciaram sua vida sexual, fazer o seu preventivo uma vez por ano. Isso é muito importante. E aí, Márcia, aproveitando essa oportunidade mesmo, lembrar para as mulheres que elas precisam fazer o seu preventivo uma vez por ano. Porque se ela escapar da vacina, não for vacinada, ela pode prevenir o câncer com o preventivo. Com certeza. E aqui, lembra, a vacina é para meninas pré-adolescentes, elas vão estar protegidas dali. A nossa resposta vai ser daqui a 10 a 15 anos, como aconteceu na Austrália, por exemplo. Como vai acontecer em Bahia-Tuba. É na próxima década que você vai começar a falar da erradicação. Precisa de tempo para isso, para ter esse resultado. E as mulheres devem fazer seu preventivo uma vez por ano. E uma coisa muito importante, que é cultural, é aquela velha história. Eu não estou sentindo nada, então não vou fazer o preventivo. Não, o pior é ouvir algumas pessoas, às vezes, dizendo, Ah, eu não vou procurar não, porque quem procura acha. Exatamente. Nossa, gente, o que é isso? Não pode. A ciência está aí o tempo todo para justamente trazer ao século XXI o que as mulheres não tinham lá no século XX, no século XIX, que era a prevenção, onde as pessoas morriam de gripe, morriam de apendicite, morriam de uma série de outras doenças que são hoje combatidas e combatíveis. Ou seja, podem ser curadas. E evitadas. E evitadas. A senhora está fazendo um trabalho de arrecadação de fundos na internet? Me fale sobre isso. É, o que aconteceu foi o seguinte, como médica da Fundação Secom há quase 29 anos, a gente sabe de toda a estrutura, né? E mais uma vez, eu quero enfatizar essa coisa de que a gente sabe da obrigação do Estado de equipar, de dar condições de trabalho, só que, eu costumo dizer, eu sou mulher, eu sou médico, eu sou cidadã, então a gente não pode parar só nessa história de a obrigação do Estado. A gente sabe qual é a obrigação do Estado, todos nós sabemos, né? Mas eu acho que está na hora da sociedade civil se abraçar a Fundação Secom. O Secom faz um trabalho muito bonito há muitos anos. E as pessoas não têm noção do quanto se gasta na Fundação Secom para tratar mulheres todos os anos por câncer de colo uterino. Eu vou dar um número para você. São em torno de 18 milhões por ano para tratar mulheres por câncer de colo uterino. 40% das mulheres que vão para a radioterapia na Fundação Secom é para tratar câncer de colo uterino. Chegam já lá numa fase inoperável. Então, a gente tem oficialmente, segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, 23 óbitos por mês. São 23 mulheres morrendo por mês. Aqui eu quero deixar bem claro que vocês entendam. Quando a gente fala de números, vamos falar de pessoas, vamos lembrar que os filhos ficaram em casa ófãos. Ficaram em casa ófãos. Muitas vezes elas são a rima de família. Vamos lembrar que esses números são pessoas. E eu estou falando de cada vez mais jovens. São mulheres de 35 anos, de 34 anos, de 50 anos morrendo. E começaram muito cedo as relações sexuais. Sim, e mais uma vez, aproveitar essa oportunidade que você está falando. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Amazonas. Cada vez as meninas estão começando a vida sexual mais precoce. Então, tem vacina, tem preventivo. Vamos fazer preventivo. Nós temos uma dificuldade tremenda no nosso estado. A questão do interior é dramática. A grande maioria das mulheres do nosso interior, 61 municípios, nunca fizeram sequer um preventivo na vida. Então, juntando tudo isso que eu estou falando, como eu estive recentemente dando uma entrevista, me perguntaram que doideira foi essa. Foi uma doideira sã, porque eu... Consciente, né? Muito consciente. A gente ajuda tanta gente ali na Fundação Secom, o trabalho de Secom é tão sério. Por que não a sociedade civil somar isso? Vamos ajudar a Fundação Secom. Nos Estados Unidos é impressionante como nos Estados Unidos os empresários, as pessoas, elas colaboram com tudo que é público. A parceria pública ou privada nos Estados Unidos, ela é uma situação corriqueira. Então, é uma universidade, vamos dizer, é uma universidade que já existe aí há 500 anos. Vai lá um grande empresário e faz um aporte substancial para poder cuidar daquelas pessoas. Exatamente isso. Então, olha só, olha o número que eu falei, Márcia. São 18 milhões por ano para tratar câncer de colo uterino que a Fundação Secom disponibiliza. Então, existe uma pequena cirurgia. Uma mulher faz um preventivo. Eu falei que são 10 a 15 anos para uma mulher que se instale um câncer de colo uterino. Se a mulher faz um preventivo e naquele preventivo dá a inflamação pré-cancerosa, ela precisa fazer uma pequena cirurgia que a gente chama de conização. É uma pequena cirurgia mesmo, a gente faz com anestesia local, como se fosse anestesia dentista. Então, a gente vai tirar aquela inflamação que não é câncer, que a gente chama em forma de cone. Por isso que a gente chama de conização. E para isso a gente precisa de três equipamentos básicos, que na nossa Fundação Secom estão já velhinhos. Então, a gente precisa atualizar, precisa equipar. Essas coisas as pessoas não têm noção. Se referam a Secom como se a gente não precisasse de nada. A gente está precisando de muita ajuda, independente da questão governamental. Então, eu fiz um apelo à sociedade civil, chamei uma amiga, filha, para fazer o vídeo. Aquele vídeo é um vídeo caseiro, lá dentro do ambulatório, pedindo que a sociedade civil doasse essa conta da Fundação Secom. Tem CNPJ, tudo direitinho. Nós vamos dar, vai ser um coisa bem transparente. Vou pedir licença, senhora, rapidamente, como a gente estava conversando, aconteceu uma situação agora. Vou voltar ao vivo com a Samara Maciel, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, onde ela vai conversar com uma pessoa que está envolvida lá na acusação, nas teses de acusação, na coletiva lá, onde se fala sobre o julgamento do Gustavo Sotero de amanhã. Vai conversar com o José Ricardo Molina. É isso, produção? Durante a coletiva. Vamos ouvir, rapidamente. Como o senhor analisou esses atos e o que o senhor pode dizer referente aos socos e também uma possível agressão? Como eu falei, sintetizando, embora eu não seja elemento julgador nesse caso, mas eu entendo que não há nenhuma caracterização de legítima defesa. Houve o soco, é claro, mas a reação é despropositada e não foi motivada por uma outra agressão. É isso que é importante, quer dizer, o que a defesa alega é que o acusado teria atirado porque teve sucessivos ataques da vítima. Todo mundo viu o vídeo ali e viu que não há isso. Se você ver o vídeo, você pode ver o vídeo 20 vezes, você vai ver que o Wilson vai para um lado e o Sotero vai para o outro. Tanto que ele vai parar lá na mureta e o Sotero vai parar debaixo da câmera. Então, não há essa agressão continuada e, principalmente, por isso que eu volto sempre, eu tiro um. Porque eu tiro um é que começou tudo. No primeiro tiro, não há movimento de agressão por parte do Wilson em momento nenhum. Quando ele vê o Sotero sacar a arma, ele instintivamente levanta o braço, protege essa parte e toma um tiro no braço. Mas, logo depois, o Sotero dá mais dois tiros, um no peito e outro que passa na orelha, que, obviamente, foi dirigido para a cabeça, né? Ele que errou. Foi analisado também que houve uma caça ali de Wilson depois que ele foi atingido. Sim, porque depois que o Wilson corre, o Wilson não ataca o Sotero, porque ele também não é louco, o outro está com uma arma na mão. Ele corre do Sotero para se esconder atrás da mureta. O Sotero vai recuando e vai fazendo uma meia-lua e dá mais dois tiros, que não acertam o Wilson, porque o Wilson está correndo, e acerta o Yuri e o Maurício. O outro posto importante, pelo álice geral, o Sotero mostra que um tiro foi em seguida do outro, né? Ou seja, um segundo após o outro. Foi muito rápido, muito rápido. Tem, inclusive, os dois últimos foram dentro do mesmo segundo. Doutor, o senhor chegou a informar que a arma parou ali no quinto tiro. É, na verdade, ele continua caçando o Wilson, porque a palavra é essa, ele está caçando o Wilson, depois do quinto tiro. Aí ele descobre que o Wilson está escondido atrás da mureta. Ele não tinha visto, porque ele tinha passado um pouco a mureta. Quando ele vê que o Wilson está na mureta, a reação dele é ir em cima e apertar o gatilho. Só que a arma não funciona. E a pergunta que fica, ele estava olhando para a Fabiola? Ah, com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Nas imagens, o senhor viu isso? Nós desolamos, inclusive, a figura dele para saber exatamente para onde ele estava olhando. Ele estava olhando na direção da Fabiola, fixamente. Ele fica muitos minutos fazendo isso. Não é só aquele tempinho que eu mostrei, não. Ele fica muito tempo. Ele disse que estava olhando para o palco. Ele não estava olhando para o palco. O palco fica à direita. Existem duas paredes ali em L que impedem uma pessoa que está olhando para a frente ver o palco. Não tem como. Ele tem que virar a cabeça para ver o palco. Ele estava olhando para a Fabiola, porque não tinha mais ninguém ali. Ou ele estava olhando para a Fabiola, ou ele estava olhando para o Wilson. Eu acredito que ele estava olhando para a Fabiola. Então, a sua análise... O diálogo ali, antes do soco. O diálogo a gente não sabe, porque não tem áudio. Mas as testemunhas ajudaram o seu nisso para saber se há alguma desavença, se o Gustavo Sotero xingou, se o Wilson... Não, mas veja bem, isso aí não é uma questão policial. Isso é uma questão de investigação. Isso vai ser certamente... Ou faz diferença. Não, faz diferença. Mas vai ser esclarecido pelas testemunhas. 10 horas e 29 minutos. A qualquer momento a gente volta com outras informações. Nossa equipe de reportagem está lá, acompanhando todas as informações acerca do julgamento do Gustavo Sotero, que começa amanhã. Quero me desculpar mais uma vez por ter interrompido a sua fala, viu, doutora? A senhora estava falando no momento sobre os equipamentos que precisam para poder fazer a conização. Exatamente. É isso para poder tirar uma infecção que pode se tornar um câncer de colo de útero. Com certeza. Então, esse vídeo que a gente postou nas redes sociais foi solicitando doação da sociedade civil para três equipamentos, a mesa ginecológica, o coposcópio e um bisturi especial que faz essa cirurgia, que não somam nem 50 mil reais. Então, é muito pouco para o benefício que a Fundação Secom pode oferecer para a sociedade. E deixar uma coisa bem clara aqui, Marcia, que a Fundação Secom é o único hospital referência onde essas mulheres têm para procurar SUS para ser submetida a essa cirurgia. O único hospital que você procura dentro do serviço... Referência SUS para fazer a conização. Dados... É, eu estou falando, inclusive, para as mulheres do interior, porque no interior nós não temos polos, municípios polos que fazem essa cirurgia. Então, elas vêm do interior para a Fundação Secom para ser submetida a cirurgia. Você tem uma noção? Rapidamente. Sim. De janeiro a setembro, nós fizemos 408 colonizações. Do início de janeiro ao final de setembro, 408 colonizações na Fundação Secom. Imagina só esse número. E como seria mais dispendioso ainda para o Sistema Único de Saúde tratar essas mulheres de câncer em vez de fazer um procedimento desse que é tão rápido... Que é rápido, né, doutor? É rápido. A recuperação também é rápida. A paciente não fica sequer internada. Não fica nem internada. Qual é os dados da conta? A gente tem a conta aqui fornecida para a Fundação Secom. Pode encher a tela nesse momento porque a gente, se de repente tiver alguém em casa que tenha uma condição de vida melhor para poder colaborar com a Fundação Secom. Eu quero que... Está aqui na tarja, né? A gente está vendo aqui na tarja os dados da Fundação Secom, os dados da conta da agência, o titular da conta que é a Fundação Secom. Então é importante que você fique atento a isso. Eu vou pedir para encher a tela rapidamente aqui. Vou agradecer à doutora Mônica por ter vindo. Agradeço muito. E mais uma vez, deixar bem claro. O tubo rosa é apenas um mês para lembrar as mulheres que elas devem fazer, voltando à questão do câncer de mama, a sua mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos a partir dos 40 anos, sem estar sentindo nada. E o seu preventivo, as mulheres que já iniciaram a sua vida sexual, fazer o seu preventivo uma vez por ano, sem estar sentindo nada. A palavra de ordem é prevenção em relação à mama, detecção precoce. E as meninas e meninos serem vacinados gratuitamente nos pós-de-saúde. E mais uma vez, eu quero fazer uma solicitação aos gestores da educação e da saúde do município do estado que a vacina volte às escolas. Isso, como aconteceu logo no início. Isso é muito importante. Como era no início. Porque a partir do momento que isso caiu, que retirou das escolas, despencou a adesão à vacina contra HPV. Foi para menos de 40%. Quando a Organização Mundial Saída Oriente que esse número deve chegar a 80% a 90%. Essas vacinas precisam voltar às escolas. Isso é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Mônica, por ter vindo. Obrigada por ter esperado tanto tempo. E olha, a gente ainda fala sobre saúde. Só que agora a gente vai falar sobre o estudo que especialistas apontam que a prática de exercícios físicos aumentam a velocidade da recuperação em doenças que necessitam de internação, diminuindo o tempo em que os pacientes ficam no hospital. Aqui no Amazonas, atividades bem diferenciadas, feitas em hospitais, têm trazido resultados bem positivos. Quem fez a reportagem foi Samara Maciel e Luiz Fernandes. Um dos grandes desafios dos pacientes hospitalizados é preservar a função muscular e atividade funcional, principalmente para aqueles que estão limitados. Aqueles que são restritos ao leito, acamados, a gente começa a trabalhar com eles e começa a ensinar para eles a voltar à funcionalidade. A prática de exercícios físicos aumenta a velocidade da recuperação funcional e para sair da rotina, a equipe adotou o estilo de fisioterapia com ilustrações, método pioneiro no Estado. Alguns pacientes já fazem esse tipo de acompanhamento, como por exemplo o Antônio, que foi diagnosticado com tumor cerebral e há dois meses não conseguia levantar da cama. Para ele, o método é um incentivo na recuperação. Às vezes a pessoa precisa, mas não tem o incentivo para fazer. Aí acaba não fazendo, mesmo precisando. Se não tiver um incentivo, a pessoa acaba desistindo. Outra ala hospitalar que o método vai alcançar é na UTI. Esse feedback visual, é muito melhor ele saber o quanto eles estão conseguindo caminhar a cada dia, o quanto eles estão evoluindo, do que andar somente no corredor branco. Então isso traz mais motivação para eles, mais vontade de caminhar. E isso daí, tanto essa parte emocional deles, contribui muito para a condição do Estado-Geral dele melhorar. Que show, né? Atividade física dentro do hospital, fora do hospital, para evitar de ir para o hospital. E para sair mais rápido do hospital, tem que ter atividade física também. Vamos lá, minha gente. São 12 horas e 34 minutos. Olha, já estou embaçando, estou jogando ali. 12 horas e 34. Segredo do cofre. A gente tem o resultado, a gente vai conhecer a ganhadora. Tem vinheta, diretora? Chama a vinheta. Segredo do cofre no ar. Vem para cá, Ana Cristina da Redenção. Fica aqui do meu lado. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo. A Ana, que acompanha todos os dias o programa, é uma telespectadora assídua e adora o Segredo do Cofre, né, Ana? Adoro, adoro, sim. Como é que você chegou na combinação que você acertou na semana passada? Eu estava acompanhando desde... Porque estava acumulado, né? Duas semanas. Aí eu estava anotando direitinho, mas ligando o tempo todo. Esse é o segredo. Tem que acompanhar o programa porque a gente dá dicas. A gente vai soltando, a gente vai soltando farelinhos de pão aqui no meio do programa, igual o João e Maria, agora acertei o personagem, viu, minha gente? Igual o João e Maria para poder dar dica para quem está em casa. Isso. Aí eu fui anotando, ficava tentando, aí não conseguia a ligação, aí foi realmente na sexta, aí acumulou, eu fiquei agoniada, e fiquei, fiquei, consegui a ligação e aí eu fui, e dei a certa, porque eu já tinha anotado. E as 10 combinações, ele não vai conseguir colocar aqui as 10 combinações, não, né, Flavinha? As 10 combinações, muitas pessoas disseram 10, algumas ligam de novo e repetem a mesma combinação que o outro já não acertou, né, Cris? E a Cris pediu a combinação de número 5. Vem cá, Cris, corta para cá. A combinação de número 5 é 5197. Digita aí, Cris. 9, 7, aperta a estrelinha. Aê, abriu. Dinheiro! Opa! Tá aqui o dinheiro da Cris, ó. Ficou o fim de semana todo dia esse dinheiro aqui, essa combinação revelada, papo. Foi hoje pra cá. Tá aqui, Cris. Muito obrigada. Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai fazer o boleto. Adoro! Boleto. Olha, eu cheguei 2 da manhã, 1 e meia da manhã do aeroporto no sábado lá de São Paulo, 5 horas eu tava acordada também pra trabalhar, né? O pessoal, mas por que Monia, minha Moniazinha, minha editora aqui? Por que isso tudo, Márcia? Pagar boleto, Monia. Todo mundo tem boleto. Todo mundo tem boleto. Olha, eu quero te dizer que o Segredo do Cofre é um oferecimento da Madame Tadá. Lembrando pra você que tem do outro lado que lá na Madame Tadá que fica ali em frente ao Saborami, no shopping que tem ali, tem joias com garantia infinita. Então você compra uma joia, uma semi-joia lá na Madame Tadá, fica fazendo a garantia no local a vida inteira. E as semi-joias são exclusivas. Só tem uma peça. Você vai comprar a sua peça e não vai encontrar uma outra peça igual lá na Madame Tadá, viu? Obrigada, viu, Cris? Obrigada. E olha, lembrando você que tem do outro lado, segue essa pessoa aí, vai. Lembrando você que tem do outro lado que vai ter mais Segredo do Cofre. É hoje, Flávia, que a gente vai lançar o Segredo do Cofre? E aí? Tu vai trocar, tu vai dar tempo de tu acionar aí e trocar esse negócio? Olha, ela já tem a alta combinação lá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem Segredo do Cofre hoje valendo 100 reais. A gente volta já já. Vai agora com Emerson Santos. Vai, Emerson! Isso mesmo! Hoje tem um quadro na minha casa agora. Hoje, segunda hora, estamos ao vivo aqui no Residencial Avelino Pereira, aqui no Jorge Teixeira, quarta etapa. Começando muito bem na minha casa agora, de hoje, no oferecimento de Tupi Supermercados. E olha, atenção, muita atenção, segunda e terça do Curumi. Oferta na tela, biscoito recheado, antenados, R$ 1,19. E tem mais ofertas e promoções, fraldas, pacotinho Pampers e mais, é, e mais a pomada para assadura também, R$ 6,99. E a fralda Sapeca, gente, o pacote R$ 3,89. Tupi Supermercados fica em frente, é claro, ali do mutirão na entrada do Futico, estacionamento, melhor atendimento. Aceitamos cartões de crédito, você é claro, encontra todas essas promoções no Tupi Supermercados. Quero mandar um abraço, um beijão para a Maria Clara, nossa telespectadora, e também para o Vando Bodó, Caneta Azul, e para o Vitor, que está assistindo agora, o quadro na minha casa agora. Deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Dindolfo da Silva Monteiro. O senhor é, o senhor não era vascaíno? Não, flamenguista. Você é flamenguista, né? Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui, vou mostrar aqui, Leori, vou mostrar aqui na casa do nosso telespectador, aqui tem curumim, cheio de curumim aqui, viu? Estamos ao vivo aqui na tela do nosso telespectador, do programa da comunidade, olha aí, todo mundo aí com o seu celular, os curumim estão aqui, vem comigo aqui, meu amigo, deixa eu entrar aqui na sua casa, mostrar a melhor parte, é claro, da casa, que é a cozinha, né? Deixa eu ver como é que está aqui, ah, tem uma galinha aqui também, olha só, esse arroz é o melhor, viu? Olha só que arroz maravilhoso, esse é o melhor, com colorau, ah, pudim, é? Olha só que maravilha, um pãozinho, é o seguinte, meu amigo, eu quero saber do senhor, valendo, é claro, uma cesta do nosso parceiro, qual é o nome do supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Tem supermercado. Você tem certeza? Tenho certeza. Será? Ganhou! Olha aí o catatau, entrega pra ele, Márcia, eu vou, mas eu volto, daqui a pouco tem mais na minha casa, agora é contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, a gente vai voltar ao vivo com a Samara Márcia, que vai trazer outras informações sobre a coletiva que está acontecendo nesse momento, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, e a gente vai trazer informações pra ela, como é que vai ser? Ela vai entrar primeiro, depois eu chamo o intervalo, é isso, Flávia? Vamos lá, Samara Maciel, traz as informações pra gente. Então, Márcia, ainda há pouco nós entramos aí, conversando com o perito Molina, explicando toda aquela situação das câmeras de segurança, das imagens que registram o contrário do que a defesa do delegado afirma, e agora nós vamos conversar com a assistente, a advogada sítica da acusação, né? Doutora, ele virou um... meio que estava caçando a vítima, não é mesmo? Sim, nós verificamos no vídeo que o Sotero, ao iniciar os disparos, começa a caçar a vítima, e são cinco disparos, e ele só parou de atirar, em razão da sexta, o sexto projétil ter travado a arma. Ele disse que estava... não estava paquerando, no caso, né? A esposa dele, mas, na verdade, ele estava, porque o vídeo prova isso, que ele estava olhando diretamente pra ela, não é? Sim. A posição que ele olha é oposta ao palco, ele não estava assistindo o show, ele estava olhando em direção à vítima, a vítima Wilson percebe que ele estava olhando para a Fabiola, Fabiola... Então, a vítima Wilson se coloca na frente de Fabiola e percebe, inclusive, ele oferecendo bebida. E, neste momento, Sotero faz uma provocação. E, por este motivo, existe, né, o Wilson perde a cabeça e dá um murro. Então, obrigada, doutora. Olha você aí de casa, amanhã pode continuar acompanhando os nossos telos de nárdia. Vamos fazer entradas ao vivo durante a nossa programação sobre o julgamento que começa às nove horas da manhã no fórum Enoque Reis. Volto com você, Márcia. Obrigada, Samara. A gente vai para o intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta e depois do intervalo tem segredo do cofre. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.